23, o senhor tá sem bandoleira, amigo? Tô, senhor. Uma altura dessa no campeonato, o senhor tá sem bandoleira, 23? Quer dizer, o companheiro seu cai no chão, balhaça, o senhor vai pegar esse fuzil, vai fazer o quê? Vai jogar no chão? Não, senhor. Vai ferrar no cu? Não, senhor. Então bota a porra da bandoleira! Sim, senhor. Porra! 20 anos de curso, porra!